Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Educação Física. É aqui pelo nosso canal da Secretaria da Educação de Itabaianinha. Certo? A partir de hoje a gente vai estar lecionando a nossa disciplina de Educação Física também nas aulas remotas, certo? Então, nossa primeira aulinha aí das turminhas do primeiro e segundo ano, tá? Vamos conversar um pouco, né? Vamos entender, conhecer um pouco sobre os nossos conteúdos de Educação Física, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre jogos e brincadeiras populares, certo? Então, a gente vai conhecer um pouco sobre o que é jogo, o que é brincadeira, será que é a mesma coisa? E aí, professor, será que é a mesma coisa ou não? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o que é jogo, o que é brincadeira. Se vocês conhecerem também alguns tipos de brincadeiras e jogos, né, das que eu estarei mostrando aqui durante a nossa aula. Tá bom? Então, vamos dar continuidade. Jogos e brincadeiras populares, né? Qual a diferença entre eles, né? Será que jogo é a mesma coisa de brincadeira, professor? E aí, o que é que vocês acham? Do qual vocês gostam mais, de jogos ou brincadeiras, né? Eu vou fazer essa mesma pergunta no final da nossa aula, que aí eu quero ver, depois que vocês conhecerem a diferença, né? Do jogo e da brincadeira, aí vocês vão me dizer da qual é que vocês gostam mais. Vocês gostam mais de jogos ou de brincadeiras, tá bom? E vocês, tem alguma brincadeira, algum jogo preferido que vocês gostam de estar brincando, né? Porque eu, quando criança, gosto de estar até hoje, né? Minhas brincadeiras preferidas, eu praticamente brinco todos os dias, né? E jogo todos os dias elas. Então, vocês, com certeza, devem ter alguma também, né? Preferida. Então, primeiro a gente vai falar sobre os jogos, né? Já estão vendo aqui nas imagens, dois tipos de jogos. Vocês conhecem esses jogos aí, que estão mostrando aqui na imagem? Temos esse aqui, tá? O menino aqui. E temos esse outro aqui, que já é um jogo com muita gente. Então, nós temos um jogo aqui que pode ser jogado sozinho, tá? E temos esse outro aqui, que é um jogo jogado, né? Em equipes, né? Em grupos de uma ou mais pessoas. Então, nós temos aqui a definição, tá? Vamos lá acompanhando com o professor aqui. Jogo é toda e qualquer atividade em que exista a figura do jogador. Então, pra se jogar, primeiro nós temos que ter um jogador, né? Claro que, no caso, eu vou ser o jogador de hoje, né? E vocês aí de casa também serão o jogador de vocês, né? Então, primeiro de tudo, pra fazer um jogo, nós temos que ter um jogador. Um ou dois ou três, dependendo da brincadeira ou do jogo, tá? Geralmente, os jogos têm poucas regras e elas tendem a ser simples. Entre eles, as regras definem o início e o fim do jogo. Então, todo jogo tem que ter regras. Dizem que seja simples, mas tem que ter, né? Porque senão a gente não vai saber jogar, vai ficar uma loucura, né? Tudo doido. Então, como é que inicia o jogo? Como é que termina? Como é que vai chegar um ganhador? A gente tem que saber tudo isso. Pode envolver um ou mais jogadores, sabendo que existirá um ganhador ou um perdedor. Então, como eu falei, nesse lado aqui, nós temos um jogo que é apenas um jogador, né? Uma pessoa pode jogar. E esse outro lado aqui, nós temos aqui já um jogo que joga várias pessoas ao mesmo tempo. Então, nós temos vários tipos de jogos aí. E todo jogo, ele tem que ter um ganhador e um perdedor, tá? Só que não importa, né? Se a gente ganha, se a gente perde. O importante é que todo mundo está participando, se divertindo e jogando, tá? Agora, eu vou falar um pouco sobre brincadeiras. Tá? Veja lá. Jogo. O professor falou que jogo, tá? Tem regras, mesmo simples, mas tem regras. Existe um ganhador e um perdedor. Vejam as diferenças, tá? E agora eu vou citar como são as brincadeiras, só vocês já começarem a entender essa diferença. Tá? Brincadeiras. Brincadeira é a ação de brincar, de se entreter e se distrair. Tá? Então, brincadeira já é uma forma mais lúdica para a gente se divertir, para a gente brincar com os nossos coleguinhas em casa, certo? Com os nossos primos, com os nossos irmãos, tá? Alguém da família, os amiguinhos. Então, é uma forma de se divertir. Brincar é mais se divertir. Aqui, como fala embaixo, é uma maneira de divertimento e bem-estar. Então, brincadeira, a gente fica muito feliz quando a gente está realizando ela, né? Que deixa a gente mais saudável, mais feliz, mais com autoestima, né? Nos deixa mais com vontade de fazer as outras coisas, né? Como também provoca vários benefícios à nossa saúde. Tá? Então, brincadeiras, brincar melhora, né? Nossa saúde, melhora o nosso sono, né? Tira coisas ruins do nosso corpo, né? Só traz coisas legais e coisas boas, né? Brincar, então, é um dos nossos benefícios, né? Brincar é maravilhoso. Brincar é divertimento, brincar é saúde, é bem-estar, tá bom? Então, eu tenho aqui alguns exemplos de jogos e brincadeiras pra vocês. Vocês conhecem essa primeira aqui? Alguém já brincou, conhece? Então, é a brincadeira, né? Tá amarelinha. Esse outro aqui, o meio. Alguém conhece essa brincadeira? Pula a corda, né? E esse outro? Brincar de roda. Então, três brincadeirinhas aí que eu tenho certeza que a maioria já brincou. São brincadeiras muito, muito conhecidas. Né? Brincadeiras antigas, populares. O que quer dizer popular? Uma coisa que todo mundo conhece. Então, são brincadeiras que já existem há muito tempo, que os pais de vocês, os tios, os avós, já brincaram. E que até hoje a gente brinca e existe até hoje, tá bom? Mais brincadeiras aqui, jogos. Ó, esse aqui. A peteca, olha que legal. E esse, brincar de gude. E o último aqui, tá? É o jogo do queimado. Também são três jogos aqui que vocês com certeza devem conhecer e já brincaram. Tá? Se não, ainda brincaram. Aproveitem e vamos praticar, né? Brincar bastante dessas atividades que são muito legais. Então, agora chegou a hora da nossa aula prática. Primeiro, a gente fez uma introdução aqui para mostrar a vocês o que é jogo, o que é brincadeira. E aí, qual dessas que eu mostrei, das quais vocês gostaram mais? Qual brincadeira vocês gostam mais? Responde aí. Certo? E agora a gente vai fazer um pouco da nossa aula prática, tá? O professor vai demonstrar uma atividade prática. E quero todo mundo realizando essa atividade em casa, certo? Seja onde vocês estiverem, no espaço que vocês estiverem, tá? Seja na sala, na cozinha, no quarto. O importante é fazer, certo? Então, aguardo todo mundo realizar também, junto comigo, essa nossa atividade prática de hoje. Tá? Até já! Olá, alunos! Agora vamos para a nossa aula prática. Certo? Então, hoje eu trouxe para vocês um exemplo de uma atividade prática que vocês podem estar fazendo em casa. Certo? No espaço que vocês estiverem mesmo. Hoje eu estou aqui, na minha cozinha, na minha casa. Então, a gente está em pandemia, temos que ficar em casa. Então, mesmo em casa, vamos estar praticando nossas atividades. Certo? Então, hoje eu trouxe para vocês uma brincadeira muito popular. Que todo mundo conhece. Que é o pula-corda. Então, essa é a minha sugestão de atividade prática para vocês hoje. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos começar pulando com os dois pés. E aí, vocês podem contar quantos pulos vocês conseguiram. Certo? Depois, se fazer com os dois pés, faz com uma perna. Depois, faz com a outra. E aí, vamos comparar para ver onde a gente conseguiu pular mais. Se foi com as duas pernas, se foi com a perna direita, se foi com a perna esquerda. Certo? E aí, vocês podem estar mandando o resultado para o professor de vocês. Certo? Então, vamos lá? Vamos contar. Eu vou fazer apenas um exemplo. Quero que vocês pratiquem. Outra coisa, outra dica muito importante. Se tiver alguém aí na casa de vocês, então, faça com essa pessoa. Você faz primeiro. Vê quantos pulos você consegue. Depois, a outra pessoa vai e vê quantos pulos consegue também. E aí, vai ficando uma brincadeira mais e mais divertida. Certo? Então, como o professor falou. Primeiro, com os dois pés e vai contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E assim sucessivamente. Depois, faz com uma perna. Primeiro, a perna direita. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim vai. Até ver quantos vocês conseguem. Depois, com a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Então, agora é a vez de vocês. Quero ver de vocês quantos pulos vocês conseguem com a corda. Então, fica aí uma dica da atividade de jogos e brincadeiras populares. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí